3, 2, 1. Olha, eu sei bem que tem muita gente aí sonhando com a semana de 4 dias de trabalho. Você também tá nessa? Em algumas empresas isso já é realidade. E o pessoal contou pra gente como tem sido. Vem cá que eu te mostro. O primeiro ponto é esse aqui, ó. Menos faltas. Até os chefes comentaram bastante sobre isso. É que o pessoal tem aproveitado esse dia extra de folga, não só pra descansar, pra passear, mas também pra resolver algumas questões da vida pessoal. Ia ao banco, ao médico, ao dentista, e até consertar a máquina de lavar que quebrou e até agora não deu tempo de arrumar. Outro ponto que o pessoal notou é que com um dia a menos de trabalho, os outros 4 precisam ser bem produtivos. Então bora fazer aquela agendinha pra organizar os compromissos da semana, não ficar dispersando, pulando de uma tarefa pra outra. Chega também daquelas reuniões que demoram horas e não levam pra lugar nenhum. E ainda a tecnologia. O que o computador pode fazer pra você? Quais processos dá pra automatizar, hein? O outro ponto foi o mais esperado quando esse experimento começou. Saúde mental. Os funcionários disseram que tem sim se sentido mais descansados e até mais criativos por causa disso. Também tem tido mais tempo com a família, com os filhos e tempo pra se dedicar a interesses pessoais. Mas olha, nessas empresas que a gente conversou, o teste da semana de 4 dias começou faz pouco tempo e algumas nem conseguiram incluir todos os setores. A longo prazo, o medo é sobrecarregar os funcionários nos dias que tem trabalho e também manter a qualidade do serviço e os clientes satisfeitos. Então a gente vai continuar acompanhando. Mas e você? Acha essa história uma boa ideia? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.